Aplausos 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 Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Margueiro, Margueiro Aplausos 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 Vem, Gabriel! Gabriel, Gabriel! Gabriel, Gabriel! Gostou dessa samba de rodas aí? Gostou dessa samba de rodas? É que eu fui de viagem, passei em bagueira Fui de viagem, passei em bagueira Gaviza meus companheiros, sou eu, Mané de Isaia Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria Passei pela quixadeira Mané me deu uma gagueira Que até hoje to guia Tu não faz como um passarinho Me fez tuninho e aboou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Tu não faz como um passarinho Me fez tuninho e aboou Tu não faz como um passarinho Sem teu amor Alô, meu Santa Mar Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Samba Santa Marense Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu Santa Mar Alô, Nazaré das Farinhas Alô, Feira de Santana Alô, Reconcavo Alô, Cachoeira Alô, Reconcavo 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 Como um passarinho que fez um milagro do ovo Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho Ai, baixinho, 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 baixinho Essa semana Ia, Valkyria Queria pedir uma salva de palma aí, Ia, Valkyria Acha o chumaré Fez a passagem, virou o lixá Aquele ano de samba de roda, lembrei de um samba de roda que eu aprendi com ela, que é assim, ó Pesou na bola, isso é um caso sério Filho mais novo não fala mais alto que filho mais velho Carro não anda diante do boi Orelha não passa a cabeça, tá comigo, tá com Deus Porque o amor de mães sou eu Carro não anda na frente do boi Orelha não passa a cabeça Salve a Valkyria, porra Porque o amor de mães Vai pra mão da mão, vai aqui, ó Sou eu, sou eu Sou eu amor de mães Sou eu amor de mães Sou eu amor de mães Carro não anda na casa Me dê licença Me desceu o salão para a badea Oi, para a badea Oi, me desceu o salão para a badea Oi, para a badea Oi, me desceu o salão para a badea Badeia, badeia, badeia Badeia, badeia, badeia Eu vou sair também aqui, ó Ô, caposa O que é guará? Ô, caposa O que é guará? Você tá chupando cana dentro do canabia Ô, caposa Tem cachorro lá Ô, caposa O que é guará? Ô, caposa O que é guará? Você tá chupando cana dentro do canabia Ô, caposa Tem cachorro Vai, Gabriel, rabisco aí, Gabriel, brinca aí, brinca aí Ê... Ê, Ê... Ê Ê Ê Ê Ê Clube Jorge Aí, ó Meus orgâncias aí Vê o mais velho aí, ó Ê Ê Ê Ê Ê Música Música E aí Salve aos nossos tambores!